Percebe o bem Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente Carioca já no ar Com os melhores lugares, points Preferidos do Rio de Janeiro E adjacências, adjacências sim Estivemos em Maricá Gente, homenageadíssimos O programa, eu, a equipe Todo mundo, obrigado Maricá Por essa recepção, e que almoço Gente, e que dia maravilhoso Nós passamos lá, Sida Moraes Mostre tudo para o nosso público Percebe o bem Gente Carioca hoje invade aqui A nona feijoada Da escola de zamba inocente de Maricá Gente, vai dar o que falar Acompanha com a gente nessa matéria Maricá recebe vocês de braços abertos Um abraço Gente carioca Gente carioca E gente carioca hoje invade Nada mais, nada menos do que O poderoso Alexandre Que comanda A inocência de Maricá Eu estou certo? Eu não sou Esse poderoso todo Mas realmente, Sida Eu quero te agradecer A gente está aqui nesse belo trabalho A gente, sou presidente da escola A gente tem há bastante tempo Trabalhando aqui A retornada do Carnaval de Maricá E hoje nós estamos fazendo A nossa nona feijoada Vamos fazer a festa do protótipo Apresentar as fantasias Carnaval 2009 Que é fora de época Aqui vai acontecer No final do ano Ter você daqui pra gente É um prazer Por tudo que você representa Pro Brasil E pelo fomento Que você faz pela cultura Então assim Eu estou muito feliz Em nome da nossa cidade Nosso prefeito Fabiano Hort E agradecer Por estar aqui hoje Com a gente Cobrindo o nosso evento Estamos juntos E vamos chegar até vocês Com o que acontece Na cidade de Maricá Que você que está em casa Não conhece Vem fazer turismo aqui Que você vai gostar Mas praias lindas Ponta Negra Oh Oh Taipuaçu Oh Jaconé Oh Muita coisa boa Muita coisa boa Cordeirinho Oh Temete com a gente Fica com a gente Bom Anny Estamos aqui Anny O que você vem fazer aqui hoje Boa noite a todos Agradeço Agradeço Ao programa Gente Carioca É um prazer Estar aqui Ser convidada Pela Inocentes De Maricá Agradeço A todos pela presença, estamos no ritmo de samba, apesar que não estamos ainda no período de carnaval, e para mim é um prazer estar aqui com vocês, um beijo a todos. Estamos aqui com o autor de um espetáculo que está em cartaz no Teatro Princesa Isabel chamado... Histórias ao Entardecer. É um texto de minha autoria, em que eu conto a história de quatro vedetes, hoje, senhoras, que se encontram no Copacabana Palace para tomar chá. Depois elas trocam o chá por whisky. O resto eu não conto, convido vocês a assistirem no mês de setembro, toda quinta-feira, às oito horas, são quatro apresentações, para vocês descobrirem o segredo dessas quatro mulheres lindas, maravilhosas, fantásticas, com Lê da Lúcia, Vera Monteiro, Clíncia Brandão Zué, e Sueli Vaz, e com esse ator extraordinário, Sérgio Borelli, com a direção de Luca Medeiros. Uau, esse é o Galdino Calixto, para vocês. E gente carioca hoje está aqui com o Nego Lindo, intérprete da Beija-Flor, que está aqui dando o ar da sua graça. O que você vai fazer aqui na feijoada dos Inocentes de Maricá? Eu faço parte da família Inocente, sou cantor da escola também, junto com o Bruno Ribas, um dos intérprete junto com a escola, e gravei a faixa agora do CD para o Carnaval de 2020. Opa, então vai ter batuque daqui a pouco. Daqui a pouquinho, preto e misturado no samba, juntinho, até cansar. Obrigada. Obrigado, um beijo no coração. É Dini Lóbulis! Lu Goldin. Estamos aqui com a atriz, que é a produtora também, que é uma pessoa muito especial, e enfim, ela acompanhou durante muito tempo a trajetória da nossa querida, divina Rússia de Souza. E ela já nos deixou, mas a Lu está aqui para contar para a gente um pouquinho dessa trajetória. É, infelizmente, eu não gostaria de estar aqui falando da passagem dela, e sim da vida dela, né? Que ela nos deixou de legado, ela foi a precursora de tudo, né? Nos deixou esse legado que hoje a raça negra pode se orgulhar, que abriu caminho, né? Porque na época dela era tudo muito mais difícil. Agora não, agora ela deixou para a gente chegar e mostrar a cara porque viemos e porque estamos aqui exigindo esse lugar. Ruth, nós quando lembramos, assim, daquele caráter, né? Daquela dignidade, a elegância, não existia ninguém igual a ela. Ela era única. Eu que convivi a todos os momentos dela até agora, né? São anos, eu tenho 20 anos que eu acompanho ela, e agora, ultimamente, ela com a agenda, a agenda dela, nós fomos para o hospital na segunda-feira, para o Copa D'Or, porque ela estava com falta de ar. Ela tinha, ela tinha, terça, quarta, quinta e sexta, ela tinha gravação, com 98 anos, né? Então, eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Realmente, é uma perda que nós vamos custar a esquecer, né? Desse momento. Vamos que ela, sei que ela virou uma estrela, como todo mundo diz, mas é uma dor inexorável. A gente não tem como substituí-la. Só tenho que dizer o seguinte, Ruth Souza, você tá aqui em cima, ó, a estrelinha que brilha é você, ó. É isso aí. Um beijo. Um beijo. O Cina Moraes hoje invade aqui, ó, a privacidade, aqui no Barracuda, num bar maravilhoso, esquérrimo, que tem comida, peixe, tem tudo, né? É churrasco, enfim. A gente quer saber tudo que esse ator maravilhoso chamado Cosme fez. 52 anos de carreira. É uma historinha, né? É uma historinha pequena. Eu menti pra você, eu tenho mais. É porque você vai ficar, assim, espantada que você olhava nessa minha cara de garoto e saber, realmente, a minha idade. Mas eu não escondo isso nunca de ninguém, eu acho que é mérito pra mim, né, ter a idade que eu tenho com essa cara de menino. Mas eu comecei a fazer cinema, pô, com seis anos, né? Eu tô já com mais de 60, então eu tenho mais de 52. Abafa o caso, que aqui a gente só fala na cidade, 5'2". Então, isso aí, quer dizer, eu venho trabalhando desde criança, né, e quando eu, assim, percebi, eu falei, pô, eu sou artista. Eu nasci num lugar muito humilde, que foi na favela do Morro do Borel, e aos sete anos eu saí do Morro do Borel. Eu fui adotado, sou filho de paz adotivo, e aí é onde eu comecei a estudar e minha vida se transformou. E hoje eu sou o que eu sou dentro da minha família, é isso aí. Agora, nessa história toda, você fez vários personagens. É um personagem que marcou a sua vida, e queria saber se você fez vilão. Já, já fiz vários vilões, já. Já fiz. Quem é um ator que, com esse tanto de trabalho, não tenha feito um vilão? Fiz, fiz vários vilões. E essa é uma pergunta que deixa todo artista meio que pega no contrapé. Porque a gente tem vários trabalhos, e todos os trabalhos que a gente inicia, sempre um trabalho maravilhoso. Porque é muito bom você constituir uma equipe, onde todo mundo é muito assim, torce um pelo outro. Então, quando acaba aquele trabalho, você está sempre, sempre, sempre classificando como o melhor. Então, vou dizer para você, eu já fiz mais de 30 novelas. Então, vou te dizer qual foi a que mais. Lá no início, eu até tinha essa estimativa. Hoje eu não tenho mais. Tem vários trabalhos, que é o público que vai dizer, olha só, esse trabalho dele foi assim, foi assado, foi maravilhoso. Gostei mais desse. Volto e meia, eu estou encontrando com algumas pessoas, né? E eles falam exatamente isso. Porra, minha mãe era sua fã. Porra, meu pai, meu avô. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Porque aquela novela, tal, assim. E começa a dizer, novela, novela, novela essa, novela, novela aquela. Quer dizer, a gente fica assim. Oh, meu Deus do céu, eu não sabia que... Porque a gente tem um momento que a gente, assim, despreende, a gente sai da gente e não sabe, não tem noção das coisas que a gente já fez. Então, quando alguém vem comentar, você fica assim, meu Deus do céu, o cara sabe mais da minha vida do que eu próprio. E é isso que acontece com o artista. Geralmente é isso. Mas você não tem um personagem, assim, que quando inicia a sua carreira, você fala assim, cara, esse foi... É como se fosse um filho, né? Você tem vários filhos e é difícil perguntar, pai, qual é o filho que você gosta? Aliás, falando nisso, você tem filhos, né? Tem, tem, tem. É, teve uma novela que chamava-se Paraíso, onde eu fiz um personagem chamado Toby, que era assim, foi assim, um dos primeiros que me acordou, assim, pra... Me acendeu aquela lanterninha, dizendo, pô, esse cara é artista, esse cara é ator. E eu virei até o Pé de Coelho, na época, do autor, que era o Benedito Ribarbosa, todas as novelas dele eu fiz. E ele dizia pra todo mundo que era o Pé de Coelho dele. Então eu fiz algumas novelas do Benedito, e que eu fui o Pé de Coelho, e que tiveram, sim, essas participações que eu pontuava como a melhor. Cada uma que eu fazia, eu sempre achava que era a melhor, 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 e até hoje eu não sei. Já hoje, agora, eu já perdi a conta de qual é realmente a melhor. O passarinho me falou que você está morando em Rio das Ostras. Já há um tempinho. Eu conheci Rio das Ostras em 1995, fazendo uma apresentação alto de Natal lá, com o diretor Ginaldo. E aí, quando eu... Eu não conhecia ainda, até então. Quando eu conheci, me apaixonei. Aí a gente passou a frequentar Rio das Ostras, final de semana, feriado, aquelas coisas todas. Até que, em 2014, 2005, a gente, finalmente, aí eu comprei uma casinha lá, onde eu estou até hoje. Bem, Cosme, eu não posso me esquecer de um personagem que ficou Óticas do Povo, morou? Ai! É, realmente, foram 12 anos em que eu fiz esse comercial, né? Então, ficou. Realmente, eu hoje... Eu hoje, eu sou mais conhecido. Ou seja, durante a minha vida inteira, eu fui muito mais conhecido por esse comercial do que até mesmo os próprios trabalhos que eu fiz na televisão. Engraçado isso, né? Eu fiquei sendo um garoto... A criançada gostava, adorava. Toda criança amava esse comercial, né? Então, até hoje, eu encontro mamães que falam... Meu filho te amava, meu filho te adorava quando você aparecia. Óticas do Povo, morou? Ha! Ai! Toda mulher que cada adorava. Então, são essas coisas que acontecem no mundo artístico, né? Ou seja, os artistas estão sujeitos a todas essas práticas, a esses acontecimentos. Então, hoje, eu sou eterno, óticas do povo, morou? Ai! A gente carioca está aqui, ó, ao lado de um grande nome do Carnaval Brasileiro, Laila. Que a cabeça, ó, puxaram minha orelha. Quer dizer, ele realiza. Conta pra gente o que está acontecendo. Está acontecendo que eu fui para ele governador depois de muitos anos de trabalho, né? Estou feliz lá porque estão deixando eu trabalhar. Está uma escola que não tem dinheiro, não tem patrono. E nós vamos tentar tirar da cabeça que não se tem no bolso, né? O Carnaval é um Carnaval muito interessante, né? Nós vamos falar sobre as comunidades carentes do Rio de Janeiro ou do Brasil. Nenhuma mãe sonha em coisas erradas para os seus filhos. Ela sempre sonha que o filho seja alguém na vida. E ela não tem culpa que, de repente, pelo sistema, o filho vá para outro caminho. A Adele Fátima, hoje, uma das homenageadas no Inocêncio de Maricá. É uma escola de samba muito bacana que está tendo uma feijoada hoje aqui. Fora isso tudo, a Adele escandalizou outro dia no programa do Bial. Eu vi tudo. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi lindo. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui porque eu amo Maricá, né? É um lugar que eu estou sempre visitando. Minha família mora aqui em Maricá. Então, eu vim prestigiar. Carnaval é comigo mesmo, nasceu no Carnaval. Então, estou aqui no centro de Maricá, né? Com certeza. É tudo de bom, é tudo de bom. E alguma coisa para 2019? Algum projeto novo? Fora viajar. É, é. Viajar é o de sempre. Projeto tem sim, mas aí a gente, ó, boca de siria. Mas tem novidade. No início do ano já tem novidade. Gente. É boa. Teatro, teatro. Opa, espetáculo. Bom, Adele, a gente vai estar sempre cobrindo porque o programa de Carioca abre suas portas para divulgar. Sempre informando, sempre levando tudo que é de bom e de melhor para vocês. Gente, aquele beijo. Super gostoso no coração. Porque a gente ama esse programa, ama a Cida, que é tudo de bom. Hoje, acontecendo aqui em Maricá, a feijoada da Escola de Samba Inocentes de Maricá. E temos uma presença ilustre, que é o embaixador do samba, que é o Jesus. Jesus, tudo bem? Tudo bem, Cida. Boa noite. Foi bom estar aqui com você nessa festa bonita, maravilhosa. Porque hoje aqui em Maricá é a feijoada da grama e recreativa Inocente de Maricá. Está bombando, pessoal. Você que está do outro lado, vocês perderam. Na próxima aparece, porque Maricá está pegando fogo. Parabéns, senhor prefeito e o Alex, presidente da Escola de Maricá. Um abração. E todas as escolas aqui herdeiro da vila e todas todas de Maricá. Um abração para Maricá. O pessoal de Maricá está de parabéns mil. E outro para você, Cida. E fomos. Jesus deu o recado. Numa abração de segura, ele contou tudo que vai demorar para contar. Por isso, fica ligadinho na gente. Gente carioca sempre levando para você cultura, entretenimento. E hoje a gente está do lado do Rolo, que vai contar para a gente o espetáculo que vai estrear. Que dia, Rolo? Já estreou. Estreou dia 7 de agosto no Teatro do Planetário, Teatro Maria Clara Machado. A peça chama Migrantes, de um autor romeno radicado na França, chamado Matei Wisniec. E essa peça fala da trajetória dos migrantes pelo mundo. Um problema que hoje é muito grave e muito sério. Porque as pessoas querem mudar de vida, mudar de condição e não estão conseguindo. Porque as políticas dos governos internacionais embarreram essas pessoas. E a gente está com esse espetáculo, que é um espetáculo emocionante, vale a pena assistir. A gente vai ficar durante todo o mês de agosto, quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite, no Teatro Maria Clara Machado. Que é o teatro que tem dentro do Planetário da Gávea. E a direção é do consagradíssimo Marcos Alvise. Um espetáculo maravilhoso que eu convido a todos que assistem, que prestigiam o Gente Carioca. para assistirem a gente também, que é muito importante. E só o teatro salva. Só a arte salva. Vem com a gente. O pessoal da escola vai acompanhar a nossa amiga Cira do Big Brother para dar uma palavrinha para nós. Eu estou pensando em seu passe a 10. Olha que coisa ali. Diretamente do Big Brother. Vem cá, vem cá. Quando a gente fala, quando a gente fez um comentário aqui nessa questão da profissionalização do Carnaval, passa muito pelo apoio da imprensa. Você, que é uma pessoa que tem um espírito iluminado, elevado, e que teve a oportunidade de participar do grande rádio show, no nível mundial, mas se encontrou, se encontrou na faratinha, como eu diria, como de nossos entretas. Então, assim, em nome da cidade de Maricá, em nome do nosso prefeito Fabiano Horta, em nome do nosso diretorito, todo o povo de Maricá, eu queria te agradecer pela presença, pela sabedoria da cobertura que você fez aqui hoje. Todo mundo que você conversou, você parece o sol, muito cheio, é um negócio rádio, sensacional. Então, eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a você, tá bom? Dizer que isso aqui é o que está na sua casa. Volte mais vezes, tá bom? A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu vou te dar, passar o microfone, a gente, você sabe bem, vai dar uma boa noite com o nosso povo. Boa noite, eu quero dizer barulho, cadê o barulho desse povo de Maricá? Não estou ouvindo, estou ouvindo comer fechada, não é? Cadê o povo? Ih, gente, cadê meu dia? Ó, ó, hoje eu queria agradecer pra vocês, assim, a gentileza de ter me convidado, e queria dizer pra vocês que parabéns pelo apoio, pelo prefeito, que está nesse momento difícil, né? Está apoiando a cultura, apoiando a arte, porque sem arte não tem espírito, sem espírito não tem nada. Então, parabéns a todos. Uma salva de palmas para esse livro, que me envolve mais vezes, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E vai aqui mais uma vez o agradecimento em nome desse povo de Maricá, nosso prefeito Fabiano Morte, pelo retorno do Carnaval de Maricá. Vamos lá, vamos lá. hoje a ilha vem brincar, amor, vem sobre o cirandá, que eu vou, na meia volta, pode brilhar no seu coração, ser criança, não é brinquedo, não. Hoje a ilha vem brincar, amor, vem sobre o cirandá, que eu vou, na meia volta, pode brilhar no seu coração, hoje acontece aqui, em Maricá, gente carioca, termina por aqui, e deixa com você, o início do Carnaval Carioca, aqui em Maricá, abrindo para vocês, contigo o Resc. Esse é meu bem.